Boa noite, boa noite, eu sou o Bispo Joab de Melo e venho trazer sobre a sua vida agora mais um momento de fé, palavra mais oração, o resultado é vitória, é noite de bênçãos na presença do Deus da Bíblia, é noite de milagres, alegra o seu coração, você foi conduzido, direcionado por Deus para o momento certo é noite de milagres, eu tenho uma palavra da parte de Deus para o teu coração nesta noite o Senhor te ajudará a vencer as dificuldades da vida, através da palavra desta noite você vai vencer as dificuldades porque o controle de todas as coisas está nas mãos de Deus, fique comigo até o final deste momento de fé pois eu tenho uma palavra da parte de Deus para o teu coração nesta noite mas antes de nós estarmos meditando na palavra desta noite, eu quero convidar a você juntamente com sua família e amigos que ainda não são inscritos em nosso canal a se inscrever agora, a ativar o sininho das notificações e clicar em todos para que todas as vezes que nós entrarmos com mais um momento de fé você seja notificado e venha participar juntamente conosco deixe o seu joinha ou like para fortalecer o canal e escreva o seu pedido de oração após escrever o seu pedido de oração, escreva a palavra profética palavra mais oração, o resultado é vitória assim você estará profetizando que após este momento de palavra mais oração o resultado da parte de Deus para sua vida e família em todas as áreas e sentidos será de grandes vitórias é de grande importância que você escreva o seu pedido de oração coloque os nomes dos seus familiares nos comentários abaixo para que nós possamos estar clamando diariamente por sua vida e por sua família e não se esqueça de se inscrever porque isso é de grande importância para que esta corrente de fé venha crescer cada vez mais e que centenas e milhares de outras vidas também sejam alcançadas pela palavra de Deus vamos meditar na palavra desta noite Filipenses capítulo 4 versículo de número 13 tudo posso naquele que me fortalece queridos que palavra profética existem momentos na nossa vida que nós nos sentimos incapazes de vencer temos sonhos temos projetos muitos anseiam, desejam conquistar quem sabe a casa o carro o emprego quem sabe a conclusão na faculdade um curso uma qualificação muitos anseiam tem projetos sonham diariamente em concluir aquilo que tanto tem almejado a nossa vida ela é repleta de grandes desafios desafios que precisam ser trilhados e serem vencidos mas logo quando nós nos colocamos à disposição para lutar por aquilo que tanto queremos surge nos nossos caminhos as dificuldades as dificuldades da vida e através desta palavra desta noite o Senhor te fará entender que através desta palavra ele te direcionar ele vai te direcionar para vencer as dificuldades ou seja esta palavra desta noite é para você vencer as dificuldades dificuldades que vem de todos os lados tentando nos parar tentando às vezes nos colocar em uma situação como se estivéssemos num beco sem saída mas é importante mas é importante você lembrar o que a palavra de Deus está nos dizendo tudo posso naquele que me fortalece ou posso todas as coisas naquele que me fortalece aquele que nos fortalece é o Senhor aquele que nos fortalece é o Deus da Bíblia o Deus eterno maravilhoso conselheiro Deus forte Pai da eternidade e príncipe da paz o Deus da Bíblia Ele é que nos fortalece e quando Ele nos fortalece Ele nos mostra que somos capazes porque Ele nos capacita e nós podemos todas as coisas em Deus o que precisamos compreender é que só vamos ter vitória nas nossas vidas se nós estivermos com Deus somente em Deus tem milagres para a nossa vida somente Deus pode fazer portas se abrir somente em Deus você vai encontrar o refrigério o amparo a mão amiga somente em Deus você vai encontrar refúgio Ele escuta o nosso clamor Ele conhece das tuas dores Ele sabe das dificuldades que você está enfrentando e reservou esta noite para te dizer você pode todas as coisas naquele que te fortalece você não pode desistir de lutar você não pode recuar está pensando em parar está pensando em desistir está dizendo que não aguenta mais mas o Deus da Bíblia reservou esta noite para te dizer não para desistir não é solução profetiza na sua vida hoje eu tudo 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 posso naquele que me fortalece é Deus que lhe direciona é Deus que está com você e é Deus que lhe dará a sua vitória continue lutando pela sua família pelo seu casamento pelos seus filhos pelos teus sonhos pelos teus projetos apresente-os a Deus e Ele concederá o desejo do teu coração segundo o seu propósito e a sua vontade vamos orar agora é momento de falar com Deus estamos mais uma noite diante da tua presença e aqui clamamos ó Deus da Bíblia pela vida do teu povo eu intercedo pela vida deste homem desta mulher desta jovem deste rapaz que clama que pede por um milagre ajuda meu Deus os teus filhos a vencer as dificuldades ó Deus tu conhece a história de cada um dos teus filhos tu sabes ó Deus o quanto tem sido difícil o quanto as lutas as batalhas as dificuldades no meio do caminho a cada dia tem se tornado mais mais difícil de superá-los Senhor renova as forças deste homem desta mulher vai trazendo ó Deus alegria vai trazendo a tua paz vai trazendo a tua presença meu Deus vai alegrando os corações que os teus filhos venham vencer ó Deus que os teus filhos venham conquistar tudo para a honra e a glória do teu nome Senhor ó meu Deus e meu Pai eu te peço nesta noite que a tua presença venha envolver esta família eu repreendo agora todo o plano do mal contra as famílias contra os lares contra os cônjugues contra os filhos as filhas os pais ó meu Deus e meu Pai que possamos vencer que os teus filhos venham testemunhar milagres ó Pai que o teu filho a tua filha vença essas dificuldades que essas dificuldades ó Pai apenas sirva ó Pai de experiência para vencer para trilhar os caminhos da bênção e conquistar o milagre ó meu Deus e meu Pai visita os que estão enfermos agora vai curando com teu poder liberta os que estão oprimidos tira meu Deus toda a ansiedade toda a perturbação toda a opressão sai agora aí o nome de Jesus eu repreendo a tristeza eu repreendo o vazio na alma no coração eu repreendo o sentimento de incapacidade eu repreendo agora todo o pensamento de fraqueza de derrota eu repreendo toda a palavra de maldição eu repreendo as obras do mal agora em o nome do Senhor Jesus eu ministro vida milagre sobre estas vidas e que esses pedidos de oração sejam atendidos e respondidos segundo o propósito do Senhor que milagres aconteçam em o nome do Senhor Jesus amém e amém você pode dizer amém compartilhe este momento de fé com alguém que você tanto ama e não se esqueça que é palavra mais oração o resultado é vitória e amém o resultado Legenda por Sônia Ruberti